Eu sou Yara Aragonês, tenho 60 anos, sou aposentada e tenho muitos planos de viagem para conhecer esse mundão. Eu já fiz alguma viagem e, na verdade, um dos grandes entraves e fator da insegurança foi justamente não dominar o inglês. Eu passei a assistir muitos vídeos pelo YouTube, percorri vários vídeos e, na verdade, percebia que sempre ficava muito tempo nos vídeos do William Rossi. E ali aprendi várias coisas, mas era um conhecimento mais fragmentado, não tinha uma sequência. Quando vi que ele lançou o curso Manual do Inglês, imediatamente eu fiz a inscrição, porque eu já tinha segurança pelo jeito de explicar, eu tinha segurança pelo método e pelos conteúdos que ele elegia. Bem, de fato, valeu a pena, eu fiz o curso, hoje me sinto num patamar bem superior de quando eu iniciei a olhar os seus vídeos e, sem dúvida nenhuma, muito superior de quando eu fiz a minha primeira viagem para fora. Então, hoje vejo séries, eu vejo filmes e tenho a capacidade, a condição de compreender muito mais e, com o contexto, eu seguramente consigo compreender o que está se passando, qual é a mensagem que está sendo dada. O método do William é perfeito, a forma que ele tem de praticamente adivinhar a dúvida que aparece na hora que ele está explicando um determinado conteúdo, eu acho isso fantástico, porque eu penso em fazer uma pergunta e sei que é impossível, porque naquele momento é uma aula virtual, mas é desnecessária a pergunta, porque ele, imediatamente, na sequência, ele vai conseguir responder, porque, evidente, a sua experiência faz com que ele saiba qual é a dúvida que o aluno tem. Por isso, eu acho um curso excelente, um método excelente e está valendo muito a pena, ou valeu a pena, porque eu já estou na fase final, assim, de conclusão. Valeu, William, ótimo!